E olha só, gente, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele participou na última sexta-feira da solenidade de juramento à bandeira, que foi realizada na esplanada da NOB, foi realizada pelo serviço da junta militar aqui do município. Na cerimônia foram entregues os certificados de dispensa de incorporação do cidadão com gesto de cidadania e se comprometeram frente ao pavilhão nacional com os interesses à pátria. Participaram aí do ato 210 jovens da turma de 2005 e anos anteriores que foram dispensados neste ano. O prefeito falou sobre o evento. Realmente o município tem essa parceria junto aí ao serviço militar, como de plástico, todos os anos. Esse ano nós já fizemos uma entrega e agora novamente jovens presentes, quase 300, mas tem muito mais jovens que não podem comparecer, junto aqui ao comando do Exército, onde esteve nos acompanhando também o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, o vereador Wagner Silverado, o vereador líder Tonhão. Isso é muito importante para todos a juventude. Você jovem que ainda não se alistou, pois procure o nosso serviço de atendimento municipal para você poder fazer aí o seu alistamento, que isso vem compor e grandemente ao Exército Brasileiro. Obrigado.